Música Olá! Sejam bem-vindos! É o que tem! Sou Dionísio Luísio de Azevedo e este episódio tem muita coisa! No fogão e na geladeira. No fogão eu encontrei um feijãozinho, um arroz, porno, nada, café, sempre a mesma coisa. Na geladeira, cara, encontrei cebola e tomate, uma saladinha de abelha, bloquinhos vegetais, tomatinho, ovo. Cara, primeiro eu acho que eu vou pegar uma saladinha. Tomate, arroz, feijão, mas em todo caso acho que vou usar fogão. Eu vou precisar de uma panela e estes aqui os dois que andam no microondas. Cara, isso é tudo que tu vai precisar para este episódio. Toma piseira. Cara, eu usei o engenheiro de sulfato, então tomatinho, aqueles blocos vegetais. Vou fazer um molho só com o tomate. Só um pouquinho de água e ainda vou tirar um pratinho para tu pegar aquilo lá. Tomate e descascá-lo. Na verdade eu vou picar o tomate para facilitar. É arroz, arroz e feijão ao molho de cubo. Não sei se esse prato existe. Ok, picado esse tomate aqui que é só um no caso, você deixa aquele pouquinho de água. Não ponha não, não é nem mesmo. Cara, se for assim, põe dois dedos nesse copo de água. Deixa eu dar uma fervidinha, coloca o tomate ali a ferver, ele vai, já que ele está picadinho em cubo, ele vai diluir um pouco na aguinha e vai se criar assim um pôr, aí tu põe os cubinhos. Tira a água da conselhada dos cubinhos, cubinhos, tomate picado, arroz, feijão. Deixa ele beber. Enquanto isso eu vou tomar um pouco do meu refreio. Fervida a água, tu despeja o tomatinho, coloca um pouco de sal e óleo. Eu vou pegar essa aguinha aqui pequenininha, despeja o tomate. Não gosto de a gente ter ver com o tomate, para diluir aqui o tomatinho. Olha o molho ao cubo. Eu ia colocar uma cebola, mas acho que não tem cebola, então acho que não precisa de uma cebola. Pega uma colher para misturar também. Agora deixa diluir bem, diluir bem, pedir diluir bem. Para jogar os cubinhos, eu vou tirar essa água da conserva dos cubinhos, deixa eu dar mais uma fervida, uma salmoreada, uma salgada. E está pronto o molho ao cubo. E aí então, vamos esquentar o arroz e o feijão do microondas. Vou servir o arroz e o feijão juntos. Tiro uma porção para uma pessoa, já que vai ser só eu que vou comer mesmo. Mas agora eu vou fazer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, feijãozinho. Então cara, eu vou botar no microondas, vou dar aquela aquecida de um minuto de tomate fervendo da hipertensão, a gosto da hipertensão. Um pouquinho de óleo só para dar uma liga. E pronto cara. Agora deixa ali o seu feijão no arroz. Eles estão bem quentes. Vou misturar aqui. Só dá mais uma fervida para dar uma liga. Deu rapaz. Está pronto o rambo. Cara, eu acho que está pronto o nosso molho. Eu vou desligar e vou experimentar. Tem um segredo, queijo ralado. Olha cara. Que lindo esse prato, hein? É isso aí. O prato está pronto. Feijão, arroz com molho ao cubo com queijo ralado. Esse era o segredo. Vamos experimentar aqui o molho. Cara, está demais. Ele não está um molho consistente e também não está um molho muito líquido. Ele está um molho nivelado. Aprovado. Bom pessoal, como já comei tudo. Já está excelente o prato. Feijão com arroz ao molho ao cubo com queijo ralado. Muito bom. Então pessoal, é isso. Espero que inscrevam-se no canal. Curtam, descurtam, comentem, não comentem, compartilhem. Façam o que quiserem. O importante é que vocês sejam felizes. E eu infelizmente agora vou ter que limpar a louça que eu sujei. E aí galera, um abraço e até mais.